Música Gente, gente, vocês sabem que hora eu venho agora? É hora de brincar! É hora de brincar, gente! É hora de outra coisa, vamos ver se vocês sabem. É hora de... Viver e eu nunca já! É isso mesmo! Sabe aí! Olá pessoal, essa semana inicia a primeira Copa América de Capoeira. E você confere agora com a gente. Música A capoeira ou capoeiragem é uma expressão cultural ou esporte afro-brasileiro que mistura arte marcial, dança e música. Desenvolvida no Brasil por descendentes de escravos africanos. Possivelmente no final do século XVI, no quilombo dos Palmares, que resistiu por mais de um século na antiga Capitânia do Pernambuco. E agora eu estou aqui com o instrutor Tigre, que é um dos instrutores de capoeira dos NICA. Olá Tigre! Olá! Como que está sendo o campeonato com a galerinha? Então pessoal, o campeonato está sendo executado em todas as unidades do NICA. Trabalhando o desenvolvimento, trabalhando a criação dos meninos através do desempenho de jogo, de canto e também o desenvolvimento de jogo de dupla, para desenvolver ainda mais e animar mais a galera. Como que funcionou a seletiva para esse campeonato? Foi a final hoje? Então, essa seletiva funcionou em cada NICA, né? A gente fez um campeonato interno com todos os integrantes, os alunos e cada NICA foi três classificados, né? Então, da turma de 6 a 11 anos, de 11 a 15 anos, que está aqui presente hoje para disputar esse belo campeonato. Paranáuê, Paranáuê, Paranáuê. Paranáuê, 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 Paranáuê. Que tal a gente conhecer mais um pouquinho da capoeira? Olá Galego, tudo bom? Estou bem Gabriel, muito obrigado. Como o senhor define como é a sua capoeira? Capoeira para mim é um estilo de vida, certo? Então tudo que eu vivo na minha vida, eu penso como se eu estivesse na capoeira. Então capoeira para mim é meu estilo de vida. Quais são os principais fundamentos da capoeira? Os principais fundamentos da capoeira, Gabriel, o principal que a gente costuma falar é em questão a respeito. É respeito e disciplina ao próximo, tanto com os mais velhos quanto com os mais novos. Então o principal fundamento dentro da capoeira é o respeito. Capoeira é jogo e luta ou só jogo ou luta? A capoeira é uma luta disfarçada de dança. Ela foi criada como luta disfarçada de dança. Quando a gente vai praticar, a gente fala jogo. Vamos jogar capoeira. Para ser mestre de capoeira, precisa-se saber de quê? Primeiramente, precisa saber respeitar as pessoas, certo? Tem que ter um conhecimento grande dentro da capoeira. Isso aí é com o tempo, né? A gente trabalha durante o tempo. Vários anos se passam e cada dia mais a gente vai criando experiência para se formar a mestre de capoeira. E como é a capoeira aqui nos naicas? A capoeira dentro do naica, ela é uma capoeira diferente. Por quê? As crianças, elas chegam aqui e não imaginam que vão praticar a capoeira. São várias oficinas, né? E elas têm que praticar várias oficinas. Dentro delas é a capoeira. E a gente conquista o aluno através da capoeira mesmo. Ô Galego, você gostaria de deixar alguma mensagem? Sim, tem uma mensagem, sim. Para quem é capoeirista, eu digo para você não desistir. Como a gente fala, capoeira é resistência. A gente tem que vencer dia após dia. Então não desista. E você que ainda não conhece a capoeira, vem praticar com a gente, dá uma oportunidade de você conhecer uma cultura que é nossa, que é brasileira. Música Que som, que atenta, que luta, que cadeira, que rosa maravilhosa é essa, eu achei capoeira. Em cada som, em cada toque, em cada diga, tem um estilo de jogo. Vem cada som, vem cada cor, vem cada dia, vem o seu novo Laue, 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 laue Laue, 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 laue Bete vivo o ovo, oh, bete vivo o ovo, oh, deixa... Apoio